O uso de desenho. Informa também que há um destaque do item 39, tendo em vista as alterações posteriormente ser disponibilizadas na internet. Eu explico, é um processo muito simples, não teve nenhuma alteração de conteúdo ou de mérito, mas sempre que altera tem que fazer esse destaque. Na realidade é um caso em que o governo do Rio Grande do Sul, para atender, não sei se um ou mais fábricas de automóveis lá em Gravataí, construir uma subestação e uma linha de transmissão, que ceder para a CE, mas de forma onerosa, transferir de forma onerosa. A SFF disse que não poderia ser assim porque é uma instalação que vai para a rede de base. A rede de base tem que ser o leilão ou um reforço. Não era nenhuma coisa nem outra, eles doaram. E aqui é só para os custos de OIM. É uma rápida de R$ 512 mil para a CE-GT, simplesmente isso. Ok? Feito o destaque. Podia ler, então, o dispositivo que a gente aprova. Ah, tem que ler o dispositivo. Desculpa, todos já acostumados. Diante do exposto, do que conta do processo é listado, voto pela emissão de resolução estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP referente aos custos de OIM das instalações de transmissão transferidas à CE-GT, a preço de junho de 2012, tendo como marco inicial para recebimento da data de conclusão da transferência sem ônus de todas as instalações mencionadas na tabela 1. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Podem ter decidido pela emissão de resolução estabelecendo o correspondente de valores das parcelas de RAP referente aos custos de operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CE-GT, a preço de junho de 2012, demarca inicial para recebimento da data de conclusão da transferência sem ônus de todas as instalações mencionadas na tabela 1. do novo ato.